E foi reajustado para R$ 950,00 o incentivo de custeio para os agentes comunitários de saúde. Antes o valor era de R$ 871,00. Esse aumento é anual e o incentivo é repassado mensalmente aos municípios. Os agentes comunitários de saúde realizam ações de prevenção a doenças através de atividades educativas.